Olha isso aqui, Tentura que lembra Uma coragem para o aplicado E a mensagem era violenta E os vagos que foram violenta O dedo é conendo Barrado estão escondendo Relastrando o cabelo de Deus Sograia a toda a terra O dedo que lembra Tentura que lembra Além do grande desequilíbrio, torturas já foram aplicadas E alenquia cara, alenquia alenquia, apagos que foram se ligar Trata do escondido, trata do escondido, trata do escondido, elástica do cabelo de Deus Abre a sujeira, o ato de Calabria Ato de Calabria Abre a sujeira, o ato de Calabria Abre a sujeira, o ato de Calabria Abre a sujeira, 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 a sujeira. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí